Olá, boa noite. Começa mais uma edição do Cidadania, nós ao vivo, diariamente, sempre às 19 horas. E o ano começou com uma série de medidas de impacto anunciadas pelo governo. Uma delas é o aumento nos juros para a aquisição da casa própria. Afinal, quais as consequências e o que deve ser observado por quem deseja adquirir um imóvel? Este é o dos assuntos no programa de hoje. No programa desta terça-feira, nós estamos recebendo o professor de Finanças da ESPM e consultor Hilário José Borba. Você que está nos assistindo, participe do programa, curta a nossa página no facebook.com.br ou então participe fazendo a sua pergunta pelo 3230 1530. Boa noite, professor. Bem-vindo. Boa noite. Prazer. Aqui ao Cidadania. Professor, o que que se... Assim, na prática, hoje, quem quer adquirir um imóvel está mais difícil? Ou continua tudo e mesmo? Tudo parecido? Essa questão da alta dos juros não é uma questão tão grave? Como é que o senhor avalia a situação hoje? Bem, assim, no sistema financeiro habitacional não ocorreu, assim, nenhuma mudança mais significativa em matéria de estrutura, disponibilidade de recursos. O mercado continua rigorosamente nos moldes que estava até a semana passada. O que ocorreu efetivamente foi um anúncio de mudança de taxa de juros de algumas linhas de financiamento habitacionais pela Caixa Econômica Federal, que indiscutivelmente é a maior financiadora do sistema em todo o país. E, obviamente, que isso tem impactos numa massa muito significativa da população. As taxas de juros que foram alteradas não tiveram, assim, impactos, assim, tão significativos em termos de percentual. Porque, na realidade, elas mudaram em algumas linhas de 0,25% ao ano para determinadas linhas. O senhor acha que o preço dos imóveis, eles estão muito ainda acima do que deveriam estar? Ou o senhor acha que não? Que eles estão na linha básica? Não, veja, o mercado avalia, o mercado financeiro avalia em termos de custos que, efetivamente, o mercado imobiliário no Brasil disparou de uma forma geral. E aqui no Rio Grande do Sul não é exceção. Ele cresceu de forma muito significativa, existem áreas muito valorizadas. O metro quadrado da construção civil cresceu de forma muito desproporcional ao ritmo do crescimento econômico do país. Então, há, indiscutivelmente, um descasamento muito significativo hoje entre o valor do imóvel e a capacidade de endividamento das pessoas em tomar financiamento. Então, o grande problema que existe não é só o custo do financiamento, é também o valor do imóvel que, obviamente, coloca as prestações em valores muito significativos. Esse, eu acho que é o grande diferencial que tem. Mas isso não mudou. Isso não foi um impacto novo na economia. Isso já vem se arrastando há algum tempo e de forma bastante significativa. Está certo. Então, só para colocar um pouco outros ingredientes aqui à nossa conversa, vamos acompanhar agora, até se você tem interesse em adquirir um imóvel, vamos ver o que houve, que mudanças são estas, numa matéria do repórter Carlos Roth, que nós vamos apresentar agora para entender um pouco mais essas mudanças. O aumento nas taxas de juros atinge somente quem tem rendimento acima de R$ 5.400,00, ou seja, a classe média brasileira. Hoje, ela é a principal consumidora do sistema brasileiro de poupança e empréstimo, que financia imóveis de até R$ 650 mil, justamente o programa que sofreu os reajustes. Para se ter uma ideia, cerca de 80% de todos os financiamentos imobiliários feitos no país são contratados pelo sistema. Na capital gaúcha, por exemplo, a cada 100 apartamentos de um edifício, 60 são financiados. Também sofre reajuste o sistema financeiro imobiliário, que apoia a compra de imóveis com valor acima de R$ 750 mil. O que motivou o governo federal ao aumento das taxas de juros é a mera arrecadação. Ou seja, a Caixa Econômica Federal, que tem 70% do mercado de habitação, de financiamento de habitação no Brasil, ao ela mexer na taxa de juros, ou seja, não haveria necessidade, porque o funding, o recurso que origina o financiamento habitacional brasileiro é a antiga e famosa cadeia de poupança. A cadeia de poupança remunera o seu poupador a juros de 6% ao ano, mais a TR. TR não é a taxa Selic. O que está aumentando no Brasil é a taxa Selic, mas não a TR. Pelo novo sistema, um imóvel de R$ 400 mil, pagos em 360 parcelas, tem o valor da mensalidade alterado de R$ 3.149,66, para R$ 3.218,49. Nesse caso, a taxa de juros anual sobe de 8,75% para 9%, uma diferença de mais de R$ 24 mil no preço final. Para este corretor de imóveis, a nova realidade não deve diminuir a procura por financiamentos. O que acontece a partir de agora é, na verdade, a readequação do desejo de consumo de quem ainda sonha em ter uma casa própria. Vai diminuir a capacidade de crédito do tomador do financiamento. Por sua vez, o mercado imobiliário, o proprietário e as construtoras terão que se adequar trabalhando dentro da realidade da taxa de juros. Vai diminuir a demanda e a oferta vai ter que buscar uma adequação sobre a sua avaliação imobiliária para que o preço dos imóveis estejam compatíveis com essa nova taxa de juros. Está aí, então, essa questão. O senhor acha que essa medida pode até reduzir um pouco mais, aquilo que nós falávamos antes, reduzir um pouco mais o preço final do imóvel? Bom, o mercado terá que se ajustar necessariamente. Na medida que as pessoas tenham que pagar prestações um pouco mais altas e não tenham capacidade para assumir o compromisso dessa natureza, é natural que elas venham optar por imóveis de menor preço ou que barganhem preços menores para poder adquiri-los. Veja bem, no exemplo que foi colocado, ao longo de... Na realidade, foi 360 meses, dá uma diferença de 24 mil reais somados nos 360 meses. É um valor bastante pequeno no valor de um imóvel. De uma vida, né, professor? É, uma vida inteira, né? 360 meses, diga-se de passagem, nós estamos falando em 30 anos. É um tempo muito significativo. Então, é evidente que há a possibilidade de que haja também um reajuste nos preços, uma readequação dos preços dos imóveis, para poder, evidentemente, continuar ativo dentro do mercado vendendo esses imóveis. Se assim não for, e as pessoas não tendo capacidade de endividamento maior, ou seja, de assumir compromissos maiores, deixarão o mercado, ou seja, não se comprometerão comprando imóveis dessa natureza, porque, evidentemente, não terão mais condições para isso. Então, há uma possibilidade de que realmente não haja mudança, digamos assim, na demanda por imóveis, e sim um reajuste desses preços. E um detalhe interessante, Maria Helena, é assim, veja, foi observado de que o Fândigo, o fundo de recursos utilizados para o financiamento, não tem interferência da taxa Selic, que é que cresceu. Bom, ela não tem interferência direta, mas tem uma diferença indireta, sim, na medida em que a TR é decorrente da média dos CDBs deflacionados por um fator estabelecido pelo governo, e, evidentemente, a TR é uma taxa de juros. Ora, se as taxas Selic se mexem, mexe a taxa do CDB. Se mexe a taxa do CDB, haverá alguma alteração, ainda que não significativa, daí eu dizer ser indireto, na TR. Então, há uma mudança, sim, no custo do dinheiro. Não de forma significativa. Mas aí incide no imóvel novo, no imóvel antigo ou não? Na questão de investimento mesmo. Tanto faz. O que existe, na realidade, são um diferencial. Existem dois sistemas básicos. O Sistema Brasileiro Poupança e Empréstimo, que é aquele que se utiliza de fundo, de recurso da caderneta de poupança, e aquele sistema financeiro imobiliário, que se utiliza de outras fontes de recurso. Daí, inclusive, a diferença de taxa. Todo o financiamento que é feito com o recurso da caderneta de poupança, tem uma taxa de juros que varia, digamos, em téticos de até 9%. Ao mês? Não, no ano. Ao ano, no ano. Ao ano, taxa anual. Já se considerar o sistema imobiliário, que toma outras fontes de recurso, a taxa vai a 11%, 12%, tranquilamente, dentro do mercado. Por quê? Tem custos mais significativos. Só que esse sistema imobiliário, ele atende imóveis acima de 600 mil. Então, é para imóveis de, digamos, não digo de luxo, mas imóveis de valores significativamente mais relevantes. Pessoas que teriam poder de compra também maior. Obviamente. Aí você terá que ter um poder de compra significativamente maior também. Que busca para outros investimentos, que não somente o financiamento. É esse que eu queria dizer. Perfeito. A prestação vai para patamares mais significativos. Mas, mesmo assim, numa projeção feita aí, valores para imóvel de 400 mil reais, deu essa diferença de 20 e poucos mil reais no somatório dos 30 anos. Se eu tomar um imóvel de 600 mil reais, a diferença vai a 37 mil reais. É dizer, em termos, digamos, de comprometimento para o investidor, ou para o comprador do imóvel, evidentemente que não é uma diferença tão significativa. Mas faz diferença, sim, no conjunto. O que aquele consultor, parece que o presidente dos Com, comentou, é que no somatório disso, pode ser que individualmente, numa operação, isso não tenha muito significado. Mas, no conjunto, obviamente, isso faz uma diferença muito significativa. Professor Hilário, quando é que um imóvel é um investimento, por exemplo? Claro que, se ele for para morar, vale a pena até ter que pagar esses 30 anos. Mas, se se quer por um investimento, vale a pena entrar nessa linha de financiamento? Olha, sim. É um ponto de vista pessoal. Aí, nós temos que olhar, porque investimento depende fundamentalmente da pessoa que vai investir. Olhando por esse prisma, eu diria que investir em imóveis, através de financiamento, é sempre um mau negócio. Por duas razões. A primeira, você está investindo um valor que não tem. Que está investindo... Nem que para alugar e aquele aluguel pagaria, isso não vale quem pensa. Isso é um detalhe, porque, veja bem, você vai ter que considerar o valor do aluguel como retorno. Vai ter que considerar a eventual depreciação. Eventual não, a depreciação real, entende o imóvel. A eventual perda de valor ou ganho de valor no mercado. Então, entram outras variáveis mais amplas nesse contexto. Porque você vai ter que considerar a probabilidade de investir no imóvel na expectativa que ele cresça de valor. E se eu investir no imóvel, ele perder valor por diversas razões. Porque mudou o aspecto urbano da cidade ou do local onde ele se encontra. Mudou a composição de determinados valores, entende, para aquele imóvel. A depreciação ou valorização ou apreciação do imóvel são fatos que, para o investidor, têm referência. E, de uma forma geral, quando o indivíduo compra, e esse é o segundo ponto mais fundamental, compra um imóvel com esta intenção de investir... Com esse financiamento também. E com fonte de financiamento, ele está mais sujeito a aceitar valores maiores. Ele especula menos. Porque cabe no bolso, tem a condição de fazê-lo, normalmente ele acaba pagando valores maiores. Agora, é totalmente diferente. O imóvel adquirido dessa natureza, ele se destina a uso e não para financiamento. Se eu pegar aquele imóvel, por exemplo, que se colocou ali... De 400 mil. De 400 mil. Ele vai valer, se somar as prestações dele ao longo dos 30 anos, vai valer um milhão de reais. Eu digo, puxa, vou pagar dois imóveis. Bom, mas se eu comprei um imóvel para morar nele, eu vou passar 30 anos sem pagar a prestação que corresponderia ao aluguel. Eu vou pagar uma prestação ao invés do aluguel. Provavelmente, pague uma prestação maior do que eu pagaria pelo aluguel. Mas o meu investimento, ou seja, o que eu guardo como poupança, é a diferença entre o aluguel que eu deixo de pagar e a prestação que eu pago. E não o somatório das prestações. Normalmente, as pessoas pegam o somatório da prestação. Ah, vou pagar dois imóveis. Em 30 anos, quanto é que o imóvel vai estar valendo? Só Deus sabe. Sabe, pois é. É tempo demais para projetar. É verdade. A gente já continua conversando, agora é hora de a gente fazer o nosso intervalo. Ele é breve. Nós já voltamos para continuar falando aí sobre o aumento da taxa de juros que incide sobre a compra de imóveis e outros investimentos que a gente vai tratar agora no segundo bloco. A gente já volta. Voltamos com a Cidadania, que hoje fala sobre a aquisição da casa própria e também a aquisição de imóveis como investimentos. Nós estamos recebendo o professor de Finanças da ESPM e também consultor Hilário José Borba. Professor, tem uma pergunta que ficou de uma telespectadora agora durante o intervalo, que ela pergunta sobre vale a pena quitar um imóvel com a caderneta de poupança ou é melhor deixar investido na caderneta de poupança? Hoje, na medida como está a nossa economia hoje, por exemplo. Sob o ponto de vista financeiro, indiscutivelmente vale a pena. Se eu tenho recursos que estão aplicados na caderneta de poupança, rendendo 6% ao ano, mais a variação da TR e pagando algo em torno de 9% no financiamento habitacional, evidentemente aquele recurso está... Nem que seja que não dê para pagar todo o imóvel, mas para abater a prestação vale também. Aquele valor necessariamente deixa de pagar juros nessa proporção. Agora, como eu falei anteriormente, isto é investimento. Neste momento é decisão e essa decisão é sempre de caráter pessoal. Há pessoas que poderão pensar da seguinte forma. Sob o ponto de vista financeiro, isso é verdade, isso é matemático, não há dúvida alguma. Mas, sob o ponto de vista de ter na caderneta de poupança determinados valores, na medida em que eu posso sustentar uma prestação e, numa eventualidade, eu tenho aquele recurso disponível, já muda de figura. Talvez seja preferível manter o dinheiro aplicado, como está, e continuar pagando a prestação. Qual é o teto que vale a pena, assim? Até quanto vale a pena deixar numa caderneta de poupança? Qual o valor máximo? A caderneta de poupança tem uma característica interessante. É indiscutivelmente o tipo de investimento, vamos chamar assim, mais democrático que nós temos no país. Porque a qualquer valor, seja ele 10 reais, 100 reais, 100 milhões de reais, ele paga 6% ao ano. Certo. Aliás, 0,5% ao mês, vamos ser mais precisos sobre isso aí. Mais a variação da TR, acumulado da variação da TR. Para qualquer valor, não tem barganha. Já investimentos maiores em outros tipos de aplicação, já muda de figura. Valores mais relevantes por prazos maiores... Pode incidir imposto de renda também. Incide imposto de renda em alguns, outros não, mas, de qualquer forma, eles permitem uma barganha. Existe possibilidade de se conseguir para prazos maiores, melhores taxas, diferente da poupança. Se eu deixar um mês, ou dois meses, ou um ano, eu vou ganhar sempre naquela mesma proporção. Daí chamá-la de democrática. Por isso que tem algumas pessoas, especialistas, que acham que vale deixar sempre quando é um montante menor. Por isso que eu lhe pergunto assim, se tem um teto aqui. É que não existe um teto matemático. Você tem que levar sempre em consideração que o investidor tem peculiaridades. Ou seja, o perfil do investidor é mais importante do que a própria matemática. Não adianta a gente fazer o cálculo e dizer, olha, isso aqui é mais interessante nesta circunstância. Porque o perfil do investidor tem que olhar outros lados. Se eu sair da caderneta de poupança, que tem um tipo de garantia, for para um CDB, que tem um outro tipo de garantia, for para uma LCI, uma letra de crédito imobiliário, que hoje está em moda, inclusive, para a pessoa física, ela tem a característica de não ter imposto de renda, pelo menos por enquanto. Vamos ver, né? O nosso novo ministro já acenou de que isso vai mudar. Não é bem assim. Que vai mudar. Então, se passar a ter tributação, talvez perca um pouco do charme. Mas é evidente que são características diferentes. São papéis que estão no mercado, que têm outros emitentes, que têm outros tipos de garantia, que têm outra situação, que têm outro grau de liquidez. Ou seja, são papéis que eu posso utilizar o recurso dele rapidamente ou não tão rapidamente. Já a poupança eu tiro a hora que quiser, não tenho que dar satisfação, vou lá e tiro da minha conta. Então, tem essas características. Agora, não tenha dúvida. Valores mais relevantes, valores mais significativos, evidentemente, podem oferir retornos bem mais interessantes do ponto de vista financeiro. Mas que valores são esses, professores? Só para dar uma ideia, assim, já. A partir de R$ 50 mil, você já consegue entrar, digamos, em outros tipos de aplicação um pouco mais rentáveis. E outra coisa, a questão, eu falei da poupança, né? Eu lhe perguntei, voltando à questão do imóvel e o fundo de garantia. E, assim, esse o senhor acredita que vale realmente a pena deslocar para abater prestações ou para reduzir? Eu não tenho dúvida. O fundo de garantia tem uma rentabilidade bem menor. Então, evidentemente, que não faz muito sentido ficar assim. E vale mais a pena abater na prestação ou esperar um pouco e... As duas coisas são... Volta o aspecto do cliente. Depende da idade da pessoa, qual é a expectativa que ele tem, em quanto tempo ele pretende liquidar a dívida. Ou seja, eu posso abater nas prestações, reduzindo o valor das prestações, numa circunstância em que o valor da prestação esteja comprometendo o meu orçamento. É uma ideia. Se isso não compromete, eu posso reduzir o prazo. Ou seja, terminar a dívida num prazo menor... Em vez de pagar em 25 anos, pagar em 20. Por exemplo. São situações que cada um vai ter que avaliar a sua própria. Não existe receita de bolo. Toda receita de bolo aqui cai sempre no gosto de quem vai comer o bolo. Esse que é o problema. E alguns gostam do bolo desta ou daquela forma, diferente. Não tem como a gente estabelecer um critério único. Agora, tem variáveis. Cada situação pode ser analisada com absoluta tranquilidade, verificando o perfil do titular do valor, daquele que efetivamente quer, que, neste caso, nós estamos chamando de investidor. Como é que ele mexe nisso? De que maneira ele se comporta? Esse é o aspecto, entende, que tem que ser considerado. Agora, a regra geral é, eu vou fazer aquilo que me convenha mais, sob o ponto de vista financeiro, de segurança, de tranquilidade. Considere-se que no financiamento habitacional eu tenho um seguro de vida, eu tenho um seguro de imóvel, que eu estou pagando junto. Eu não comprometo a minha família no caso de uma situação desagradável, quer dizer, a minha falta, a minha ausência por morte está coberta. Ou seja, eu não transfiro isto a ninguém, eu transfiro o bem livre. Esses são aspectos que podem ser considerados numa hora de tomar uma decisão. Agora, neste começo de 2015, no que o senhor apostaria mais? Até ficando com o ouvido mais antenado, para que o ministro da Fazenda possa anunciar nesses próximos semanas. Bom, o primeiro aspecto que nós temos aqui é assim, nós temos uma perspectiva de aumento de taxa de juros agora. O mercado está apostando 0,25, tem alguns que estão um pouco mais pessimistas. Mas hoje a presidenta Dilma disse que a incidência no imposto de renda, ela não vai mexer, pelo menos nisso. Mas ele já anunciou em 4,5. E não aumenta o imposto de renda, mas melhora, digamos, a faixa, a correção da tabela aumenta só em 4,5, 5%. Enquanto, obviamente, a inflação aumentou de forma muito mais significativa. Mas esse não me parece que seja, digamos, o problema maior. O problema maior está exatamente nesses aspectos que a economia hoje está vivendo. Taxa de juros crescente, uma economia desorganizada, porque isto é público, não é nenhuma observação de cunho crítico político. Uma constatação. É uma constatação pelo próprio governo. O próprio governo está anunciando, entende as suas dificuldades, o ministro está falando sobre isso. Tanto que quer reequilibrar as contas, mediante um arrocho, mediante uma pressão significativa. Então, a tendência em tudo isso se confirmando, que nós tenhamos um ano muito mais apertado. E com taxa de juros crescentes, nós teremos, obviamente, problemas maiores. Quem tem um dinheirinho sobrando, então, tem que fazer o quê? Aplicar, né? Aí o quê no mercado financeiro? No quê em letras? E o senhor falou, agora o senhor deu rapidamente, o senhor já tinha dado, mas eu lhe pergunto... Nós voltamos... A sua preferência. É, nós voltamos ao... Eu lhe pergunto a sua, o senhor falou assim, é o gosto do freguês, mas a sua hoje... Não, tudo bem, então nós vamos. Eu me dedico muito à área de renda fixa. Eu hoje não opero, já operei em Bolsa, hoje eu não opero em Bolsa. Alguém dirá assim, puxa, mas Bolsa é um mau negócio? Não, tem gente ganhando dinheiro até com todo o descalabro que ocorreu agora com a Petrobras. Comprou ainda, quando os papéis estavam ali embaixo, deu uma recuperação, ganhou dinheiro com tudo isso. Ou seja, o mercado de ações é um mercado de risco muito mais elevado. Agora, há risco também no mercado de renda fixa, é claro. E risco de mercado, risco de taxa de juros. Por exemplo, quem está, digamos, num fundo de renda fixa de longo prazo, e houver um aumento da taxa de juros, vai perder valor da cota. A cota vai diminuir. Isso parece assim, absurdo, mas aumenta a taxa de juros e diminui. É porque todos esses papéis que integram essas carteiras, papéis de prazos muito longos, eles são papéis adquiridos com preço no futuro. Então, eles são trazidos ao valor de hoje, descontando uma taxa de juros. Quanto maior a taxa de juros, maior o desconto, menor fica o valor do papel, por consequência natural. Agora, o risco em termos de investimento é, na renda fixa hoje, indiscutivelmente menor do que o risco na renda variável. Então, eu particularmente sou mais de renda fixa do que de renda variável. Mas, do meu ponto de vista, pessoal. Eu tenho que respeitar sempre. Aliás, eu nunca oriento um cliente meu, nunca. Oriento um cliente meu a fazer isto ou aquilo. Eu oriento as alternativas que ele tem. Certo. Agora, a decisão tem que ser pessoal. Claro, ele tem que saber o risco que ele quer correr. Lógico, ele tem que admitir isso. Professor Hilário, muito obrigada pela sua vinda, pelas suas informações e até uma próxima. Ok, foi um prazer, viu? Muito obrigado. Obrigada a você pela sua companhia. Le desejamos uma boa noite. Amanhã, a partir das 7 da noite, Cidadania aqui, ao vivo pela TVE. Uma boa noite e até lá. Tchau. 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 Tchau.